Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu já falei pra vocês, é oficial, a sexta-feira é o dia da alegria do torcedor do Atlético e a gente vai destacar agora, taticamente, o que construiu a boa partida defensiva do Atlético. Porque antes do jogo, o grande receio por parte do Atlético era, será que a nossa defesa vai conseguir sustentar um jogo de mata-mata? Será que a nossa defesa vai conseguir sustentar um confronto onde o time adversário vem com tudo pra cima e a defesa vinha tendo um desempenho muito ruim nos últimos jogos e isso acabava gerando uma dúvida. No fim das contas, o Atlético volta a ter um jogo sem sofrer gols, o Atlético volta a ter um momento de clean sheet, importante pra defesa como um todo, pro próprio Léo Link que tava retornando. E agora a gente consegue avaliar um pouco melhor o que fez a defesa fazer um jogo que dá um pouquinho de esperança em relação a um setor que era considerado como um setor que precisa de uma reformulação completa. Acho que essa reformulação ainda é necessária, mas um setor que pode nos ajudar principalmente no cenário de Copas a competir nos jogos que vem por aí. Primeiro Racing, aí tem Vasco, aí depois a gente vai ver o que que acontece. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, me ajuda muito. Lembrando que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos. Utilizando o código Três Pontos, você ganha 20% de bônus lá na KTO. Vou botar aqui na tela pra você poder pegar o seu QR Code lá na KTO, usar o código Três Pontos que me ajuda demais. E óbvio, né? Te dar 20% de bônus, irmão. 20% não é qualquer coisa. Mais um final de semana de jogos nos campeonatos internacionais começando aí. Então, tem muita coisa legal pra você jogar lá na KTO, mais uma rodada de campeonato brasileiro. Aproveita que esse final de semana o Atlético não joga. É só ficar botando um trocado, jogando, secando os outros. Vai ser legal demais. Vamos tentar entender, taticamente, o que eu acho que foi primordial pro Atlético conseguir defender bem. Tem muito de Thiago Heleno, tem muito de Kaique Rocha, mas tem muito também de Canóbio e Cueijo. Ah, Thiago, como assim os atacantes fizeram diferença pra gente? Fizeram e muita. A gente primeiro vai pra distribuição tática do Belgrano no primeiro jogo. Que eu acho que isso interferiu, interferiu muito em como o Atlético se comportou na segunda partida. Por quê? O Atlético entendeu que a intenção ofensiva do Belgrano, qual era? É, girar a bola, circulação de bola, passes, porque tem um meio campo que é um meio campo bom passador, com Metile, com Quignon, com Rolon, até essa bola chegar nos alas. Essa bola chegando nos alas, cruzamento. Cruzamento, a área estava preenchida por dois centroavantes. E é mais ou menos assim que a gente toma o gol. Se tu pega o gol que o Franco Rara faz, o Vita Fernandes tá na área segurando Thiago Heleno, e o Franco Rara se posiciona na frente do Kaique Rocha, e acaba gerando a situação ali que... a situação ali que a gente toma o gol que transforma o confronto num confronto muito mais dramático. A impressão que eu tenho é que se o Atlético não toma aquele gol no início de jogo, o Atlético poderia ter ido pra Córdoba com um confronto decidido. mas um confronto que mostra qual era a jogada forte do Belgrano, um gol sofrido que mostra qual era a jogada forte do Belgrano, e como o Atlético teria que se proteger. Beleza? Agora a gente vai aqui pro Campinho, pra entender o que aconteceu ontem. O Atlético tava nessa distribuição tática aqui, enquanto tinha 11 jogadores, né? Aí você perde o esquível, o esquível é expulso. O que que o Varini faz de maneira acertada? Tira os apelos, tá? Bota uma estreia aqui, e o Fernando, ele vira... o esquível vira Fernando. A gente vai entender a intenção do cara. O Belgrano veio pra cima, se posicionou ainda mais no campo de ataque, os dois centroavantes empurravam nossos zagueiros pra trás, pra estar na área, beleza? E qual era o grande perigo desse cenário como um todo? O Belgrano se aproximando, se aproximando, se aproximando, ficar cruzando bola. Ficar cruzando bola. Já que a área tava preenchida com dois bons cabeceadores. O que que o Varini fez? Ele dobrou pelo lado. E ao invés do Coelho vir aqui pressionar o Delgado, em muitos momentos o confronto do Coelho era o Velasquez, e o confronto do Canobi era o Barinaga. Ou seja, os laterais ou ficavam na cobertura, e eram mais um jogador na área, pra gente ter pelo menos igualdade numérica quando algum meia pisava na área, sabe? Então, a gente em muitos momentos tinha superioridade, e não inferioridade, igualdade, enfim. E você evitava que eles tivessem jogo em profundidade. Porque quando o lateral chegava aqui, conseguia passar pelo Coelho, tinha cobertura do Eric. Então, dificilmente, o Belgrano tinha cruzamento de linha de fundo, que é o cruzamento que a gente mais sofre, porque o atacante tá de frente, e o zagueiro tem que posicionar o corpo pra fazer o corte. Os cruzamentos do Belgrano, porque você tinha o combate do ponta, ou seja, quando conseguiam cruzar, eram cruzamentos intermediários. Então, quem pegava essa bola de frente eram os nossos zagueiros. O movimento corporal de Kaique Rocha e Thiago Heleno tava beneficiando muito pro corte. Então, você já tinha o cara sendo muito mais marcado aqui, aí vamos fazer de conta. Passou do Coelho, cruzou a bola, o Kaique tinha vantagem. Passou do Canob, cruzou a bola, o Thiago tinha vantagem. Então, conseguir dobrar o corredor lateral pro jogo dos alas do Belgrano não acontecer, pra mim, eu acho que foi a grande sacada ofensiva do Martim Varim. Porque, querendo ou não, em alguns momentos, parecia que a gente tava marcando com seis, sabe? Porque Canob e Coelho, muito dedicados, muito voluntariosos. Maestrani também tentava pressionar aqui os volantes. Os nossos volantes protegiam bem a entrada da área. Foi um jogo muito bom do Christian nesse sentido. Eu acho que, pô, pro contexto do jogo, foi importante você ter o Christian e não o João, que eu acho que é menos competitivo nesse cenário, sabe? Então, se cobrava muito do Martim Varim uma possibilidade defensiva pra que a gente tivesse um pouco mais de consistência no setor. E o Varim entregou. E o Varim conseguiu mostrar que não é um técnico que só vai apresentar a solução ofensiva, que é muito importante também, e que ontem a gente faz mais um gol coletivo. É importante a gente dizer que o Varim vem mudando completamente a maneira do Atlético atacar, a maneira do Atlético ficar com a bola, mas com o tempo, com sessões de treino, a presença do Martim Varim pode ser fundamental também pra gente mudar o cenário defensivo da equipe. E, talvez, até o cenário estratégico sendo um time mais reativo. E falando um pouco da zaga do Atlético, a zaga foi bem, a zaga não errou, e eu acho que a gente precisa, às vezes, avaliar qual é o contexto que Thiago Heleno e Kaique Rocha se sentem mais confortáveis. Tá cada vez mais claro que não são zagueiros pra dar bote lá em cima. Tá cada vez mais claro que não são zagueiros pra, pô, jogar em linha alta. Eu sei que isso não conversa com o estilo de jogo do Varim. Seria ótimo se o Atlético tivesse zagueiros que soubessem defender profundidade pra gente não ficar tão exposto em transição defensiva. mas, no final das contas, mas, no final das contas, a gente não tem essas peças. Então, acho que um bom trabalho de treinador, óbvio, consegue mudar cenários, mas um bom trabalho de treinador também fala muito sobre se adaptar à característica dos jogadores. Valeu, pessoal? Tamo junto a nós, espero que tenham gostado da análise. Corre lá no site da KTOA e me ajuda, me dá essa força. Valeu, 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 valeu. Tchau! Tchau! Tchau!